Música 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 Estava cantando, vou mostrar pra vocês Aqui está por aí o Pia Vermelhinho, bem vermelhinho Está por aí E que nos dê de presente Essa figura aqui extraordinária Que é o seu mar Contribuindo conosco hoje Na vice-presidência da central Nós temos uma tarefa gigantesca Gigantesca Porque a vida do nosso povo A vida dos trabalhadores E das trabalhadoras do nosso país Da nossa Bahia Espera de nós Enquanto movimento sindical Ações concretas Ações no dia a dia Que transcende A nossa base pura e simplesmente Ações que dê conta Do universo de trabalhadores e trabalhadoras Que estão no momento desempregados e desempregadas E que espera de nós solidariedade E que este sindicato tem sido ao longo de toda a sua história Um sindicato parceiro Das diversas categorias Não vou me alongar porque já passei os três minutos Mas dizer Dizer Bete Que você pode contar conosco Conte com a central única dos trabalhadores Está aqui em nossa direção Quase toda Uma parte da direção Na central Por compreender A importância desse momento Viva a classe trabalhadora Viva o sindicato Bahia Viva a diretoria E viva a nossa coordenadora Não poderíamos furtar de estar aqui hoje Com esse sindicato tão importante para a Bahia Esse sindicato que foi importante Para o retorno de Lula para o Brasil E foi importante para a vitória de Jerônimo na Bahia Então, para nós É importante estar aqui Participando de sua posse Mas agradecendo também o empenho E agora a missão é de todos nós A missão é de trazermos de volta a Petrobras para a Bahia Com toda a força e o tamanho que a Bahia merece E Conte Assim como o sindicato dos petrolesos O Sindipetro O Sindiquímica A CUT E todas as forças políticas Conte também com o governo da Estado Conte com o governador Jerônimo E conte com os nossos senadores Muito obrigado e boa noite Noite de festa Para quem não me conhece Eu sou oriundo dos movimentos sociais E quando aqui cheguei em Salvador Foi a luta sindical que nos acolheu Portanto é luta, resistência É luta por direito Mas é também solidariedade Está aqui meu companheiro Pinheiro Meu companheiro Moisés Rocha, Nelson Enfim, somos muitos que estamos ali nesse processo Nós éramos o Sindicato dos Petroleiros Depois a gente fez essa consolidação de percurso, de processo para aprimorar Portanto, minhas companheiras, meus companheiros Eu quero dizer hoje aqui Que nós seguiremos juntos Podem contar com o Geraldo Podem contar com a companheira Fábia Nessa trincheira da nossa luta sindical Porque é o nosso trabalho É por democracia E por participação Defesa dos movimentos da luta sindical Vida longa, minha coordenadora De competência E qualidade de trabalho Com a inteligência que você tem E toda lateada Com reconhecimento extraordinário Essa mãe impulsa Porque é assim Para uma mulher chegar As nossas mães As nossas famílias Também tiveram essa dedicação E que os nossos companheiros Pegaram na nossa mão Portanto, viva a família do Sindicato Viva a democracia Viva a luta das mulheres E vamos seguir Com essa mulher E com essa diretoria Vamos pra frente Um forte abraço De Geraldo e Fábia Nessa noite maravilhosa Bem, deixa eu recuperar aqui É, deixa eu recuperar aqui Não está faltando até a palavra Boa noite a todas e todos Aqui presentes nessa noite Eu deixo essa saudação especial Em nome de toda a diretoria Do CID Petro Bahia Que nessa noite Recebe a posse Do nosso coordenador Da comissão eleitoral Companheiro Dejaí Santana Queremos De certa forma Saudar A todas as autoridades Lideranças Assessorias A gente não pode deixar De fazer alguns registros Aqui nessa noite Muito importante Menino Eu quero primeiro Fazer um agradecimento Ao companheiro Da Daí A Daílson Marcelo Ele Muitas pessoas Não conhecem A minha trajetória Mas ele que muitas vezes Ia lá na sala Pra poder me dar lição Política E eu ficava lá Discutindo com ele Na minha ignorância Política Adolfo Eu todo ignorante Lá Não entendia nada De política Botava pra cabra E a Daílson Mas ele Não deixava de ir lá Dadai Muito obrigada Pela sua persistência Hoje eu me sinto O ser humano Muito melhor Graças A tudo que eu aprendi No movimento Sindical Geralzinho Quero agradecer também Ao desafio Feito pelo meu Companheiro E amigo André Araúso Porque Dadai Quando cansava De debater comigo Levava André O sinto Do contingente Masculino Isso é Fantástico Você representa O avanço Da percepção Que a mulher brasileira Tem No mundo Parabéns Muito obrigada É importante sim Esse momento Uma vez que a categoria Quando reposita 99,3% Dos seus nomes Confiando sim Na coordenação Mesmo ela sendo Uma mulher É importante o avanço Porque considera Que nós estamos Sim No ponto de fim Aquilo que nos violenta Que nos mata Que é a misoginia Que é o sexismo Que sempre a vida De muitas mulheres Não nos permite Avançar No espaço De decisão Não nos permite Ocupar espaço De trabalho Nos nega Muitos lugares Então é o sim É o sim Uma grande vitória E a gente agradece De todo o coração A confiança Que essa categoria Está depois de ter Parabéns Parabéns E a gente está aqui ao lado De um grande baiano E uma grande baiana É a Bahia Mais uma vez Repetindo o que já faz Há tantos séculos Há tantos anos O que já fez No 12 de julho Libertando as mulheres Para viver um tempo De autoridade Legalizada Também pelos homens E aí Esse parabéns Que você já deu Para essa categoria A gente agora Quer dizer para você Também Obrigado por você Esse baiano Que respeita as mulheres Que traz para a gente Como sociedade Uma oportunidade De viver o novo Obrigado Patrícia Para nós Na PUP É uma honra Ter uma companheira Como a Elisabeth À frente Do maior sindicato Do Estado da Bahia Filiado à CUT Do segundo maior sindicato Filiado à PUP Elisabeth Tem várias referências Positivas Com certeza E fará um brilhante Mandato Ao lado de toda Essa diretoria Maravilhosa Até 2028 Já temos aí Dois sindicatos Que estavam presididos Com mulheres Na nossa federação Temos agora O terceiro Com a Elisabeth Tínhamos Rio Grande do Sul São Paulo Agora a Bahia Pela primeira vez Na sua história Depois de 70 anos Com a história De luta e resistência Do nosso sindicato Vem uma mulher Que com certeza Para trazer todo esse legado E construir um futuro Ainda melhor Para a categoria petroleira Aqui no Estado da Bahia É só festa Eu vou comemorar Tchau 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 Tchau